Música Boa noite, hoje é quarta-feira, 26 de outubro e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu em audiência pública hoje a medida provisória 1136. Ela impôs limites para a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em vigor desde que foi publicada no dia 29 de agosto, a medida provisória 1136 impôs limites para a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O fundo é uma das principais fontes de financiamento para fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado ouviu cientistas, pesquisadores e educadores da área científica em audiência pública para debater o impacto dos cortes. Queremos apresentar para os senadores a necessidade de retomar os investimentos em educação, uma vez que nós precisamos aumentar as matrículas e inserir esse jovem no mercado de trabalho. E as nossas instituições têm esse papel de ciência e tecnologia, mas também de prover a educação de qualidade para o país. As universidades públicas brasileiras são responsáveis por 95% da produção científica do país. E nós dependemos dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia para desenvolver toda a pesquisa científica no país. O próprio agronegócio reconhece a importância da ciência e é resultado desta produção brasileira de desenvolvimento de sementes, de desenvolvimento de fertilizantes, de soluções em geral para o agronegócio brasileiro e para a agricultura familiar. Os países aumentaram o orçamento em educação em resposta à pandemia, tanto na educação primária quanto na educação terciária, universidade. Aqui se corta e ainda se diz que tem que pôr fogo em estudantes. Para amanhã, está marcada uma reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Os senadores vão votar emendas ao projeto de lei orçamentária anual do ano que vem. A reunião deve começar às 8 horas da manhã. Segurança Pública é um dos maiores desafios do presidente que vai ser eleito neste domingo e do Congresso Nacional. O recém-publicado Anuário da Segurança Pública mostra em números uma série de estatísticas sobre a violência no Brasil. O Senado Notícias foi às ruas e ouviu especialistas sobre o tema. Drogas, armas, assaltos, moradores acuados, populações desassistidas, presídios superlotados, fronteiras desprotegidas. Nas grandes cidades, o crime se sobrepõe ao poder do Estado. Se todo mundo tivesse seus empregos, não existia assalto, né? Eu acho que nós temos mais policiamento na rua. Eles procuram diversas formas para poder conseguir roubar, pegar algo de alguém. Os números não dizem tudo, nem são capazes de traduzir o sentimento da população. Mas eles são necessários para orientar ações. De acordo com o Anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública, 47.503 brasileiros foram vítimas de assassinatos em 2021, 76% por arma de fogo. O dado representa uma redução de 6,5% em relação ao ano anterior, com uma taxa de 22,3 óbitos para 100 mil habitantes. Amapá, Bahia, Amazonas, Ceará e Roraima lideram o ranking de casos. É claro que a queda do número de homicídios leva a diferentes interpretações. De fato, houve uma redução significativa. E são muitas variáveis que definiram essa mudança de comportamento no Brasil. Eu acho que tem uma vinculação muito grande com a questão da pandemia. Com a repressão que houve, fazia com que as pessoas ficassem em casa, fizesse com que o próprio crime organizado em determinadas áreas determinaram que as pessoas deveriam ir para o isolamento. Essa coisa toda aí interferiu muito, principalmente o homicídio. Você viu que houve uma diminuição muito grande de acerto de conta entre quadrilhas, que é uma das variáveis que mais atinge a juventude negra. Que eles falam isso. Sempre foi assim. E houve uma diminuição significativa. Mesmo abrigando apenas 2,7% dos habitantes do planeta, o Brasil registrou 20,4% do total de homicídios. Em 102 países, foram computados 232.676 assassinatos. No Brasil, 47.503. Rio de Janeiro, fevereiro de 2018. Numa operação conjunta com a polícia militar, tropas das Forças Armadas ocupam o Complexo da Maré. O objetivo era combater o tráfico de armas e drogas. Mas a presença do Estado não se fez sentir na assistência aos moradores. Meses depois, tudo voltou ao que era antes ou pior. Mostrou o quanto o Estado é incompetente. Ele fez aquela operação de guerra. Apenas houve uma migração das quadrilhas, tomando outros territórios. O próprio governador, à época, que hoje está cumprindo pena, ele disse que o objetivo, à época, era recuperar o território. Recuperou? Não, não recuperou. Ele simplesmente obrigou determinados quadrilhas a migrarem para outras áreas, criou uma briga interna e o Estado abandonou aquela população. É por isso que cresceram as milícias depois disso, porque a milícia é uma vinculação entre o Estado, o para-Estado e o crime, e toma o lugar do narcotráfico. Então, veja, você tem regiões no Brasil que estão subordinadas a duas grandes tragédias, que é o narcotraficante e os milicianos. Se a pandemia teve como efeito colateral a redução do número de homicídios, por outro lado, pode ter contribuído para o aumento de outro tipo de violência. Em 2021, houve o registro de 230.861 agressões por violência doméstica contra mulheres, com quase 600 mil ameaças e quase 620 mil chamados ao número 190. O Ministério Público concedeu mais de 370 medidas protetivas, um percentual 13,6% maior que no ano anterior. É um problema muito sério aí que é a violência contra elas. O machismo é muito grande. Com a pandemia, houve uma forçação de barra muito grande de obrigar as pessoas a ficarem em casa. E aumentou muito, acirrou muito a relação entre as mulheres, os homens. Muitos homens continuaram bebendo muita cachaça, consumindo drogas, não produzindo, e as mulheres tendo que segurar onda. E também muitas mulheres reagiam à violência que os homens cometiam contra elas, muitas vezes legitimamente. Então, nós vimos crescer no Brasil, nesses últimos dois anos, o feminicídio. E Brasília é o carro-chefe. Por definição, cabe ao Estado o monopólio do uso da força. Quando se lança o olhar sobre a violência policial, é preciso refletir não somente sobre os números, mas levar em conta também fatores como a discriminação e o preconceito. Eu, como preto, eu como um cara tatuado, cheio de brincos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar por violência de todos os âmbitos. Em 2021, ocorreram 6.145 mortes em intervenções policiais, uma redução de 4,9% em relação ao ano anterior. Entre 2013 e 2021, foram 43.171 vítimas fatais, sendo 84% de negros. As atividades criminosas não conhecem fronteiras. Ficam cada vez mais sofisticadas, muitas vezes utilizando tecnologia de ponta. Os especialistas em segurança pública alertam para a necessidade de cortar os elos entre a economia informal e o financiamento do crime organizado. Os crimes contra o patrimônio exibiram uma nova dinâmica. Em 2021, foram registrados quase 1 milhão e 300 mil estelionatos. Quase 900 mil celulares foram furtados ou roubados no mesmo período. Os roubos de estabelecimentos comerciais cresceram 6,5%, 11% de instituições financeiras e 2,4% a mais nos roubos de carga. A luta contra o crime organizado, para mim, vai ser o carro-chefe. O crime organizado, como eu disse, já está muito mais preparado. Ele está ocupando as fronteiras brasileiras, as fronteiras não só no sudeste, no noroeste, mas na Amazônia. Aqui no centro-oeste brasileiro passou a ser uma via de escoamento de drogas e tudo mais. E há, evidentemente, uma articulação muito grande com a economia informal. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, sofreu um acidente de carro entre Palmas e Brasília na manhã desta quarta-feira. Havia três pessoas no carro. O senador e a esposa foram hospitalizados com ferimentos. O motorista Sidney Bussiano Neto, conhecido como Alemão, morreu no local. Diversos senadores prestaram solidariedade aos feridos e à família do motorista. A senadora Cátia Abreu, que é mãe de Irajá, escreveu no Instagram sobre o acidente. Ela disse... E caiu numa ribanceira de 50 metros de profundidade. Milena foi jogada para fora do carro e ficou no asfalto. Irajá subiu a ribanceira sozinho procurando a Milena, quando viu que ela não estava dentro do carro. Alemão ficou preso nas ferragens, agonizando até falecer. Passou um carro que prestou socorro e que chamou o prefeito Hermann de Arraias para prestar ajuda. Estamos abalados psicologicamente com um acidente que levou o nosso amigo, mas passando bem de saúde. Obrigada a todos pela atenção e agradeço a todos os amigos que prestaram socorro em Arraias. Assim como outros senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade no Twitter. Ele escreveu... O próprio senador Irajá divulgou uma nota no início da noite. Ele se solidariza com a família do motorista alemão e, antes de agradecer a profissionais de saúde do Tocantins e autoridades locais, informa. Abre aspas... Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Obrigado. 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 Obrigado.